É hora de pensar em um novo Rio de Janeiro. É o que disse o presidente do BNDES durante o encontro que debateu medidas para um novo ciclo de desenvolvimento no Estado. Para ele, o Rio está em fase terminal e precisa de ideias estratégicas para se reerguer. A nossa maneira de fazer as coisas tradicionalmente aqui no Rio já não dá mais conta do futuro que está diante de nós. Nós temos que pensar de fato diferente e pensar com muita agarra, com muito entusiasmo e com muita assertividade. Nós temos que saber exatamente o que pretendemos fazer. Paulo Rabelo de Castro afirmou que o BNDES tem uma responsabilidade intrínseca com o Rio de Janeiro e que tem colaborado de forma significativa com o Estado. Ele destacou que o setor de óleo e gás e de turismo são alavancas importantes para tirar o Rio da crise. Paulo Rabelo defendeu ainda as reformas do governo federal em andamento para dar continuidade à recuperação da economia no país. Eu acho que o nosso avanço tem sido extraordinário, extraordinário. E o 2018 tem que ser mais avanço no sentido das reformas para que 2019 dê oportunidade de o país realmente, em cerca de quatro anos, ter uma reestruturação digna desse nome. Reestruturação completa da nossa maneira de fazer as coisas em matéria econômica e em matéria social, dando muito mais conforto para a população brasileira. Obrigado.